show de bola Pedro Neto futebol esportes é show de bola para você e com você agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez iniciando o nosso programa de hoje mandando aquele abraço especial para todos os nossos seguidores e para você que nos acompanha que nos assiste aqui no nosso canal no YouTube no nosso programa de hoje iremos falar aqui de dois atletas do futebol de base um de Açailândia Maranhão e outro de Uberaba Minas Gerais Antônio Marco de Souza Prado Silva ou Marquinhos daqui de Açailândia vamos relatar aqui momentos importantes da história desse jogador de base que joga para caramba e tem futuro com a permissão de Deus aí e o apoio de seus amigos empresários e pais chegará a alcançar aí o grande sonho de se tornar a ser um jogador de futebol profissional João Vito Castanheira Silva o Castanheira da cidade de Uberaba Minas Gerais joga para caramba já jogou vários campeonatos estaduais aí do nosso Brasilzão principalmente o campeonato paulista nas categorias de base já já mostraremos a história desses dois atletas em vamos lá para mais um programa show de bola Então vamos lá dando sequência ao programa de hoje vamos falar dele Antônio Marco de Souza Prado conhecido aí no mundo do futebol como Marquinhos nasceu no ano de 2001 na cidade de Açailândia já passou por várias equipes aqui da nossa cidade escolhendo o Real Madrid o beck bola de ouro Marília de Imperatriz e Atlético Vila já jogou pelas categorias de base praticamente todos os campeonatos de Açailândia jogou aí também a primeira divisão do Açailandense jogou o Cafuz a primeira divisão do futebol de salão da cidade de Açailândia foi campeão Maranhense de futsal jogou o Brasileiro de futsal a Copa Tocantins realizada aí na cidade de Palmas e também jogou o campeonato Imperatrizense nas categorias de base foi campeão sub 15 de campo campeão regional de futsal e campeão Maranhense de futsal Marquinho aí que tem apenas 19 anos de idade ainda tem o sonho aí de se tornar um jogador de futebol profissional o garoto tem talento e o nosso canal está aqui à disposição fazendo a nossa parte de levar muito longe o talento desses jogadores que aqui são apresentados no nosso programa vamos mostrar que algumas imagens ao vir alguns momentos que vão retratar momentos históricos da carreira desse jogador Antônio Marco de Souza Prado o Marquinhos de Açailândia para o mundo do futebol Sou Marcos atleta de futebol falar do futebol se torna uma coisa fácil para quem já ama futebol é aquela alegria dificuldade alegria de conquistar um título o show é a dificuldade de perder um final só para quem joga futebol sabe a dificuldade que enfrenta desde o começo a falta de dinheiro para comprar uma chuteira boa e não conseguir o dinheiro das passagens para os jogos e andar bastante para os treinos porém sempre tem aquela pessoa da sua família que está ali para te apoiar e aquele amigo que está do seu lado na mesma correria que você é sonhar nunca desistir ter fé que um dia dá certo e aí Música Música Show de bola Marquinhos, joga pra caramba esse garoto hein, agora vamos falar dele, João Victor Castanheira Silva, conhecido aí no mundo do futebol como Castanheira, ele é de onde hein? O Beraba Minas Gerais, o canal Pedro Neto Futebol Esportes está aberto para todas as regiões do nosso Brasil, ele que nasceu no ano de 2002, tem como posição de ofício atacante e as suas principais características no futebol é bola na área, bom finalizador, resistência e tem uma grande velocidade, as escolas e equipes que ele já passou, José Bonifácio Esporte Clube, Grêmio Esporte Clube, Independente de Limeira São Paulo, Barcelona Capela, Jaguaraina Futebol Clube, competições que ele já participou, jogou o campeonato para hoje, está no ano de 2018, categoria de base e também no ano de 2019, já conquistou títulos aí pelo Barcelona Capela, foi vice-campeão da Copa Zico no ano de 2019, vice-campeão do Copão Bonito no ano de 2020, foi artilheiro deste Copão Bonito também, atual equipe, Jaguaraina Futebol Clube, João Victor tem a esperança também de se tornar um grande jogador de futebol profissional, com o apoio dos seus pais, principalmente dos empresários e daqueles que realmente acreditam no seu trabalho, vamos mostrar aqui alguns detalhes importantes, algumas imagens e alguns vídeos que vão retratar momentos importantes da carreira desse jogador de Uberaba, Minas Gerais, Castanheira, para o mundo do futebol. Minha maior força de vontade de vencer é a minha mãe e o Flávio, que vêm batalhando muito por mim, ele me ajuda bastante desde que me conheciam no José Bonifácio, ele praticamente me adotou, sou grato a ele por tudo que tem feito por mim. A dificuldade de momento tem sido essa pandemia, mas os trabalhos não param, tenho que agradecer muito ao professor Flávio também, que vem me ajudando bastante na temporada, vamos juntos fazendo um ótimo trabalho no Jaguarima e buscar o acesso para todos. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Finalizando o nosso programa de hoje Quero aqui pedir para vocês não se esquecerem De acionar o sininho para ficar Por dentro de todas as nossas Notificações e aquele Abraço bem forte aqui para todos os nossos seguidores Nas nossas redes sociais No Facebook e no Instagram E para você que sempre nos acompanha Aqui no nosso canal No Youtube Pedro Neto Futebol Esportes É show de bola E para você que você sue Transcrição e Legendas Pedro Negri